A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu entendi. O que? Sim. O que? Hum? Ah... Ah... O que? O que? Hum... O que? O que? Ah... O que? 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 O que é isso? É isso aí, né? É... Desculpe aqui. Eu gostaria de deixar isso. Eu gostaria de deixar isso para você, por isso que eu gostaria de deixar isso. Eu gostaria de saber tudo o que eu conheço e o que eu conheço agora. Eu gostaria de deixar um pouco de tempo. Então, por favor, dê o tempo. Agora, eu consegui fazer o disco que o Krahashi tinha feito. Então, eu sabia que eu tinha certeza. Eu e o Gouda Liu-ji... Eu era um irmão de sangue. Eu sou uma irmã que era um irmão. Talvez, Kawara... Não... Eu sou um filho de meu pai, que foi um filho de Gouda-Liu-J. Para mim, o único homem que se conectou, é um filho de Gouda-Liu-J. Não é tão triste. Não é tão triste, né? Eu sou um filho de Gouda-Liu-J. E eu sou um filho de Gouda-Liu-J. Eu sou um filho de Gouda-Liu-J. Eu posso fazer agora, mas eu vou fazer tudo para Gouda-Liu-J. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu gostei, agora. E realmente eu vou. Eu vou fazer isso. Deixe-me fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu sou um irmão para mim. Eu sou... Eu amo para mim, hein? O mundo era diferente. Eu não queria que eu tenha que ser feliz. Só isso. Você foi maravilhoso. Desculpe... Eu pensei que se tivesse tido de ver com risco. Como você disse... Você não vai para o seu destino. Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O... O que é? O que é? O que é? O... O que é? O... O que é? O... 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 O...